E aí gente, chegando aqui pra mais um vídeo no Fala Ialei, então nesse domingo terá uma luta entre o Whindersson Nunes e nada mais do que Popó. O que vocês estão achando dessa luta, galera? É marketing? Olha, não sei não, hein? Mas o Popó Freita já falou que quer a revanche, olha só, a luta nem aconteceu ainda e ele já tá falando em a revanche. Isso significa, é claro, porque rendeu muito dinheiro, né? Para os dois. Então o Popó já tá querendo a revanche. O humorista é o primeiro a vencer a guerra contra a balança e marca 74,3 kg, enquanto o tetracampeão mundial chega sorridente e bate os 74,8 kg. Então eles tinham até, tinham que marcar até 75 kg, né? Então tá uma marca boa aí. O que que vai dar essa luta? Lembrando que semana passada o Whindersson Nunes esteve no programa do Faustão na Band, no arquivo pessoal, né? O antigo arquivo confidencial que era no Domingão do Faustão. Agora é o arquivo pessoal. Num dos momentos mais emocionantes do programa, a ex-namorada do ator, Maria Lina, disse que o amava. O momento gerou comoção nas redes sociais e também no palco da atração. Vocês são a melhor parte da minha história. Tenho gratidão por tudo que você fez por mim. O João é o maior sonho da minha vida. Tenho certeza que onde ele estiver, ele tem muito orgulho do pai que tem. Você merece todo o amor que recebe do Brasil. Eu amo você, declarou a sua ex-namorada. E nessa semana, então, terá essa luta entre o Whindersson Nunes e Popó Freitas em Balneário Camboriú. Então, bora torcer? Não sei pra quem. Pros dois, né? Quem vencer, venceu. Quando você chegar num patamar, tipo do Whindersson Nunes, e não tiver mais o que fazer, você marca uma luta, então, com um dos melhores lutadores do Brasil. Tá certo, é ele. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.